Bem-vindo de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje vou te contar o que vai acontecer na série Turca Verme em Semilere, conhecida como Eu Não Vou Te Dar Nas Mãos, no seu segundo episódio. Está curioso para saber o que vai acontecer? Calma, já vou te contar tudo, mas antes não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado dos nossos vídeos. Zeliz, que pensa ter perdido seu amor que de repente desceu do céu, fica muito surpresa ao ver Memem novamente na frente dela. Memem desistiu e começou a trabalhar em Takran como escravo de Zeliz, por assim dizer, para pagar os danos que causou. No entanto, Memem retorna ao acampamento com um segredo que Zeliz não conhece. Zeliz, por outro lado, faz Memem criar raízes sempre que pensa nisso. É assim que começa a mudança de Memem no Oba, depois de deixar sua luxuosa vila e viver com os animais no celeiro. Enquanto trabalha em condições difíceis, Memem está aprendendo a trabalhar e, por outro lado, tenta conhecê-la brigando com Zeliz. Ou essa garota cruel não é tão cruel quanto Memem pensa? Como Memem, Zeliz tem um segredo. Soner, que está apaixonado por Zeliz, está prestes a pegar Zeliz usando esse segredo como arma. Um milagre é necessário para tirar Zeliz da difícil situação em que ela se encontra, e esse milagre acontecerá em um momento que Zeliz nunca esperava, pela mão de alguém que ela nunca esperava. E então apaixonados pela série Verme em Senilere, gostou do que está por vir no segundo capítulo? E o que achou da nova série turca? Comenta o que mais gostou e o que espera que aconteça. Já estamos ansiosos para saber o que vai acontecer com Zeliz, não é verdade? E então não perde o que vai acontecer, fica ligadinho no nosso canal para saber tudo de Verme em Senilere. Mas não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para saber todas as novidades e ficar por dentro das suas séries turcas. Vou deixar os vídeos no final da tela para você conhecer tudo sobre as novas séries turcas de verão. Te vejo no próximo vídeo, até lá! E aí Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.